5 milhões de dólares. Este é o valor da recompensa por informações que levem à prisão do presidente do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, Michael Moreno. A quantia foi anunciada nesta terça-feira pelo secretário do Departamento de Estado americano, Mike Pompeo. Em comunicado, Pompeo explicou que a verba para recompensa vem do programa contra o crime organizado transnacional. Segundo o chefe da diplomacia americana, nos últimos anos Moreno recebeu propina para influenciar suas decisões no Supremo venezuelano. O magistrado, que já estava na lista negra do Tesouro dos Estados Unidos desde 2017, agora também faz parte das designações do Departamento do Tesouro, acusado de corrupção. Washington promove um pacote de sanções para forçar a saída do poder de Nicolás Maduro na Venezuela. O governo do presidente Donald Trump considera que o segundo mandato dele é ilegítimo pelos questionamentos sobre as eleições de 2018.